Pense em uma mulher gorda, ela é muito gorda, muito gorda Ela me chamou para me coisar com ela Pra nós termos um contato corpo a corpo Uma mulher tão gorda que nós saímos andando Eu pegando na mão dela, pra mim ela era bola andando assim ó De gorda, mas gorda, pense em uma mulher gorda Aí ela disse assim, vamos sair, eu digo vamos Ela disse, cadê seu carro? Eu digo, eu não tenho carro Ela disse, vamos de que? Eu digo, vamos a pé Ginástica é bom pro coração, vai sair eles andando Ela disse, vamos pra qual motel? Eu digo, nenhum Nós vamos pro mato, eu adoro, adoro natureza Vocês acreditam que nós fomos pro mato? Fomos pra uma mato que tinha assim Aí ela foi, vocês acreditam que ela tirou a roupa e ficou pelada Na minha frente lá Quando ela tirou aqui, desabotou aqui Aí desabotou o chutinho dela aqui Vocês acreditam que ela matou dois caranguejos numa... Pá! Pá! O seio dela matou dois caranguejos numa pancada só Ela ficou pelada na minha frente, ela era branca, a pele bem branquinha Eu não vi foi nada, aquele negócio pelado cobriu foi tudo aquilo Eu não vi nada Eu juro, juro como aconteceu Ela disse, tire sua roupa, tire sua roupa safadinho Me chamou de safadinho ela Tire sua roupa safadinho, a mamãe vai botar, é quente Ela dizendo A gordinha Aí eu tirei a roupa e deitei assim Ela disse, se vire Aí botei a barriga pra cima Vocês acreditam que ela sentou em cima de mim Ela sentou em cima de mim A condenada Sentou em cima de mim e disse, mexa Eu disse, só se for com os olhos O cara levou a mulher pra um local bem lindo, um local bem bonito Local com música ambiental, música ambiente Um local com música ambiente, com ar condicionado, um local muito bonito Aí ele começou um diálogo com a mulher Ele disse, vamos começar? A mulher disse, estou com medo Está com medo? Com medo de que meu amor? Com medo de doer Olha, vou falar uma coisa pra você Você um dia vai ter que deixar Ela disse, tudo bem, vai Como é que eu fico? Ele disse, fique nessa posição Ela disse, assim, está bom? Ele disse, está bom Mas abra mais um pouquinho Aí ela disse, está doendo, está doendo Ele disse, fique tranquilo que eu sei o que estou fazendo Vai sair sangue, vai sair sangue, calma Vou tirar Pronto, parei Mas está sangrando? Ela falou, está sangrando? Ele disse, mas vai parar Como que você sabe que vai parar? Ele disse, eu sou especialista nisso Aí ela disse, parou Ele disse, eu não falei Ela disse, doutor, quando é que eu volto pra arrancar o outro dente? Eu sou caçador Eu me lembro que nas minhas férias Do ano retrasado Eu fui pro Alasca Caçar o urso Ela já ia dar maior valor A única que ria é ela Ela gosta de mim Me ajude Quando de repente entrei naquela mata com as botas do preparado Vi um urso na minha frente Atirei Peguei tapote O urso caiu Matei o urso Quando fui chegar perto do urso Senti uma mão batendo no meu ombro Olhei pra trás Era outro urso O urso olhou pra mim e falou Nunca tinha visto um urso falar O urso olhou pra mim e disse Bonito, né? Matou o meu colega Vai ter que pagar Digo, mas eu não tenho dinheiro Você vai pagar de outro jeito Vou pegar o seu negocinho e vou estragar ele todinho Ou você quer morrer ou você quer coisar comigo Naquela situação Eu estava numa situação de pânico Escapei Não morri Tive que coisar com o urso Voltei pra casa No ano seguinte eu fui caixar De novo o urso, de novo Quando eu vi o urso eu disse Eu vou matar aquele urso Que fez negocinho comigo Que quase acaba comigo Quando avistei o urso Aí atirei Peguei tapote Puff O urso caiu Eu disse me vinguei Quando eu vou chegar perto do urso Outra mão bate aqui Eu sinto uma mão batendo no meu ombro Eu digo, eu não acredito Olho para trás, é outro urso Outro urso que fala Outro urso falante Disse, você matou o meu colega? Matou? Ou você Deixa o coisar No seu negocinho Ou você vai morrer O jeito é o coisar Com aquele urso Todo peludo Estraga do todo No ano seguinte eu voltei No mesmo local Para me vingar do urso Eu já estava com as condições Que não podia nem me sentar direito Então Viu o urso Atirei no urso Pá O urso caiu Quando eu dou fé Outra mão bate nas minhas costas Era o urso falante O urso disse Rapaz Fala a verdade para mim Tu não veio aqui Tu não veio aqui não foi caçar não, né? Um dia Eu estava no interior Ok Aí lá tem muito rio Aí eu deu vontade de eu tomar banho Eu disse Poxa eu quero tomar banho Vou tomar banho de rio Aí fui Quando eu venho eu mergulhei Fiquei tomando banho Tomei banho dentro do rio Quando eu fui sair De dentro do rio Para pegar minha roupa Não tinha um boi Um boi brabo Estava em cima da minha roupa Com um chifre assim Olhando para mim Querendo me pegar Eu disse Poxa eu fiz E agora eu Eu aqui dentro Eu não posso ficar aqui dentro Eu já estava todo colhido Ok Hum Tudo bem Aí eu disse assim Eu vou dar uma volta Por ali Por outro lado Daí saí pro outro lado O boi correu atrás de mim Eu saí correndo pelado 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 O boi correndo Eu correndo pelado No vento volto Pelado Eu batendo assim as coisinhas Tuf 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 Batendo Varrendo o chão Que eu varro o chão O negócio na frente O negócio na frente assim O ar é no chão E batendo na minha aqui Na minha escorta aqui E fiz Eu saí correndo Eu subi Foi numa árvore Eu não tinha nem visto Que árvore era Eu subi numa árvore Fiquei lá em cima O boi ficou em baixo Coisinha assim Cheirando E olhando pra cima Aí Eu esperei ele sair Eu não sou burro Eu fiquei lá esperando O boi foi embora Quando eu fui descer Chegou uma família Pra fazer um pique Um pique Embaixo Da árvore Vemos cinco meninos Uma mulher Um homem Mas rapaz Embaixo da árvore Eu digo Poxa e agora pra me descer daqui Pelado aqui em cima Aí menino é danado Menino é Menino é bicho danado Menino é curioso O menino disse Mamãe que árvore é essa daqui E a mãe dele disse Menino tá vendo que isso aqui É um pé de jaca Aí o menino olhou pra cima Mãe Tem uma jaca podre A mãe dele disse Porque ela 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 Com uma rachadura assim Eu pelado lá em cima Eu bem quietinho Eu bem quietinho E o meu negocinho fazendo assim ó Eu com medo Eu tô todo encolhido Eu tô todo encolhido E o menino disse Eu quero comer jaca Eu digo Rapaz São infelizes O condenado do menino dele Mamãe eu vou derrubar Começou a jogar pedra em mim ó Vou derrubar essa jaca Começou a jogar pedra Aí a mãe dele disse Não é assim que se derruba a jaca Não meu filho Tinha uma vara de bambu Mas então ele pegou a vara Me chuchou com a vara Pegou aqui na minha rodoviária Eu pensei que eu ia É Tiririca O homem que virou uma jaca Depois O tema é saúde Faz a pergunta agora É a candidata ao SMM Roriz Candidato Eu queria fazer Autorinha do pessoal Não A senhora tem que fazer a pergunta agora De acordo com as regras Ao candidato Eduardo Eduardo Ele ainda não respondeu nesse bloco Candidato Qual a sua proposta Para resolver o problema Essa música eu tava cantando Ela na cidade grande E o soldado gostou Tanto que levou pra cantar na cadeia Florentina no nome dela Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Eu tava cantando E o soldado disse Rapaz tu canta muito Bó cantar na cadeia Chegou lá me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro O lourão olhou pra mim e falou Qual é Qual foi Por que é que tu tá nessa Eu disse não Só porque eu tava cantando Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Ele falou pode crer meu Cala tua boca Se não bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem caladinho Quando eu fui no outro dia O dragolado falou Quem é o cantor Eu disse pronto Rapaz você tá solto Mas nunca mais canta esse negócio de Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Graças a Deus Desde esse dia pra cá Nunca mais eu canta esse negócio de Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Chega de tanta Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Isso é uma coisa Isso é uma coisa que todo mundo abusa Esse negócio de Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Eu não canto mais Eu não canto mais esse negócio de Florentina 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 de Jesus Florentina Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Eu quero é cegado Suvaco Se eu canto esse negócio de Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Agora eu vou cantar pra vocês Uma música de Roberto Carlos Que chama Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Essa música eu quero oferecer Para os meus colegas Assim, os meus colegas chifrudo, né? Os que usam Peruca de touro, né? O chifrudo Eu pensei Que essa onda de chifre Ou se só ilusão Me enganei Pois a minha mulher Me traiu com o negão E hoje Eu estou sofrendo É triste a solidão Descobri Que chifre não é defeito Chifre é solução Eu sou chifrudo Mas quem não é? É muito bom É bom demais Leva chifre da mulher Eu sou chifrudo Você pode crer Se isso aconteceu comigo Pode acontecer com você Essa aí é uma coisa que A gente não pode fugir É como o pai diz O pai sempre tenta me consolar Dizendo que chifre Isso é coisa que coloca na cabeça da gente Mas eu quero avisar o seguinte Que... O chifrudo Que... Quem é chifrudo É chifrudo E pronto O corno É... O corno é muito lindo Você ser corno assumido Tá? É uma dor que não dói Quer dizer Dói mas não dói Sei lá Dói Dói Eu sou chifrudo Eu sou chifrudo Mas quem não é? É muito bom É bom demais Leva chifre da mulher Eu sou chifrudo Você pode crer Você pode crer Se isso aconteceu comigo Pode acontecer com você Eu sou co... 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 E eu sou co... Ela é magrela, mas eu gosto dela Só tem arte dela, mas me apaixonei por ela Ela é magrela, mas eu gosto dela Só tem arte dela, mas me apaixonei por ela Ela tem uma perna torta, e a outra é aleijada Ela tem um olho cego, o outro não enxerga nada Só tem um dentinho na boca, ainda por cima ela é louca Mas eu gosto dela, e o resto que se exploda Eu gosto dela e ninguém tem nada a ver com a minha vida Eu gosto dela e assim sou tão lindo Ela é magrela, mas eu gosto dela Só tem arte dela, mas me apaixonei por ela Ela é magrela, mas eu gosto dela Só tem arte dela, mas me apaixonei por ela Ela tem uma perna torta, e a outra é aleijada Ela tem um olho cego, o outro não enxerga nada Só tem um dente na boca, ainda por cima ela é louca Mas eu gosto dela, e o resto que se exploda O importante não é nada disso Ela é toda aleijada, mas ela tem um negócio tão legal O jeitinho dela ser com a gente, com as pessoas Eu sou tão lindo por ela Eu sou tão lindo por ela Essa música fala do Petito, Petito é um gatinho que a mulher tem E eu morro de ciúme do Petito dela Minha mulher tem um gatinho que o nome é Petito Vem o povo e o rio pra ver o Petito dela Ela fica na janela exibindo seu Petito De repente eu dou um grito e puxo no Petito dela Minha mulher tem um gatinho que o nome é Petito Vem o povo e o rio pra ver o Petito dela Ela fica na janela exibindo seu Petito De repente eu dou um grito e puxo no Petito dela Eu puxo no Petito dela porque eu tenho ciúme Ela passa perfume e vai correndo pra janela Eu fico indignado porque na minha frente Todo mundo está contente cheirando o Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela Eles dão cheio, é no Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela Minha mulher tem um gatinho que o nome é Petito Vem o povo e o rio pra ver o Petito dela Ela fica na janela exibindo seu Petito De repente eu dou um grito e puxo no Petito dela Minha mulher tem um gatinho que o nome é Petito Vem o povo e o rio pra ver o Petito dela Ela fica na janela exibindo seu Petito De repente eu dou um grito e puxo no Petito Eu puxo no Petito dela porque eu tenho ciúme Ela passa perfume e vai correndo pra janela Eu fico indignado porque na minha frente Todo mundo está contente cheirando o Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela Eles dão cheio, é no Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela Eu fico indignado porque choro o Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela Eles dão cheio, é no Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela Eu fico indignado porque choro o Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela Eles dão cheio, é no Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela Eu fico indignado porque choro o Petito dela Eles passam a mão, é no Petito dela É a dança do Baco Baco Eu quero ver todo mundo Baco Baco Bacando com a gente, é massa Segura! Você já requebrou, já dançou tchaca, agora é dança o baco-baco Vem cá menina, que eu vou te mostrar Uma dança nova, que eu acabei de lançar Vem cá menina, que eu vou te mostrar Uma dança nova, que eu acabei de lançar É a do baco-baco, é a do baco-baco, é a do baco-baco Vem cá menina, que eu vou te mostrar Uma dança nova, que eu acabei de lançar Vem cá menina, que eu vou te mostrar Uma dança nova, que eu acabei de lançar É a do baco-baco, é a do baco-baco É a do baco-baco, mexendo com tudo embaixo É a do baco-baco, é a do baco-baco, mexendo com tudo embaixo Baco, 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 que legal É a do baco-baco, é a do baco-baco, mexendo com tudo embaixo É a do baco-baco, é a do baco-baco, mexendo com tudo embaixo Vem cá menina, que eu vou te mostrar Uma dança nova, que eu acabei de lançar Vem cá menina, que eu vou te mostrar Uma dança nova, que eu acabei de lançar É a do baco-baco, é a do baco-baco, mexendo com tudo embaixo É a do baco-baco, é a do baco-baco, mexendo com tudo embaixo Baco, baco-baco, que legal Baco, 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 que legal É a do baco-baco, é a do baco-baco, é a do baco-baco, mexendo com tudo embaixo É a do baco-baco, é a do baco-baco, mexendo com tudo embaixo Dizem que eu sou louco, maluco Mais maluco São vocês que deixam as crianças Do nosso Brasil, do nosso mundo Passar fome Os meninos de rua Vamos olhar mais por eles Não se admire se um dia Menino de rua invadir A porta da sua casa Pega alimento e partir Não condena esse menino Não chame ele de ladrão Ele leva sol e chuva E ainda dorme no chão Mas se você parar pra pensar E prestar bem atenção Você pode ajudar E tirar ele do chão Deus sabendo disso tudo Ele vai lhe dar as mãos É a nossa obrigação Ajudar os nossos irmãos Não se admire se um dia Menino de rua invadir A porta da sua casa Pega alimento e partir Não condena esse menino No chamele de ladrão Ele leva sol e chuva E ainda dorme no chão Não se admire se um dia Menino de rua invadir Menino de rua invadir A porta da sua casa A porta da sua casa Pega alimento e partir Não condena esse menino Não chamele de ladrão Não Ele leva sol e chuva E ainda dorme no chão Vamos salvar as crianças abandonadas Os meninos necessitam De lar De pão De educação Amor Vamos dar mais amor Por essas crianças Não se admire se um dia Um menino de rua invadir Um menino de rua invadir A porta da sua casa Pega alimento e partir Não condena esse menino Não chamele de ladrão Não, 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 eleva sol e chuva e ainda dorme no chão Homens condenados a serem escravos do vício Vai, 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 vai com Deus e volta sempre Vai, 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 a tua vida é mais contente Vai, 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 vai com Deus e volta sempre Vai, 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 a tua vida é mais contente Se você bebia, vai parar de beber Se faz o mal, vai parar de fazer Pois Jesus está no seu coração Você é um homem bom e merece perdão Vai, 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 vai com Deus e volta sempre Vai, 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 a tua vida é mais contente Vai, 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 vai com Deus e volta sempre Vai, 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 a tua vida é mais contente Se você bebia, vai parar de beber Se faz o mal, vai parar de fazer Pois Jesus está no seu coração Você é um homem bom e merece perdão Vai, 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 vai Vai, 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 vai com Deus e que Deus ilumine teu caminho E que tu nunca mais beba Ei, eu pensava tanto falar com ela Eu vou falar pra tu e tu dá uma força aí pra eu dar Olha, eu vou falar pra tu Pra tu falar pra ela Pra ela falar pra ele Pra ele falar pra eu Vou falar para o pai dela E também para a mãe dela Pra poder falar com ela Pra ela vir falar com eu Tanto que eu amava ela Mas ela não me amava Tudo que eu tinha de a ela Nem nada ela me dava Fugiu com o outro e me deixou na solidão A danada da neguinha machucou meu coração Eu não aguento narro Desculpa, não me amava Eu não aguento narro Desculpa, não me amava Não vou falar pra tu Pra tu falar pra ela Pra ela falar pra ele Pra ele falar pra eu Pra eu falar para o pai dela E também para a mãe dela Pra poder falar com ela Pra ela vir falar com ele Ei, eu vou falar pra tu, tá? Tanto que eu amava ela, mas ela não me amava Tudo que eu tinha de a ela, e nada ela me dava Hoje com o outro me deixou na solidão A danada da neguinha machucou meu coração Eu não aguento mais os pés que ela me deu Eu não aguento mais os pés que ela me deu Eu não aguento mais os pés que ela me deu Eu não aguento mais os pés que ela me deu Olha, eu vou falar pra tu, pra tu falar pra ela Pra ela falar pra ele, pra ele falar pra eu Eu falo pra o pai dela e também pra mãe dela Pra poder falar com ela, pra ela vir falar com eu Eu não aguento mais os pés que ela me deu Eu não aguento mais os pés que ela me deu Eu não aguento mais os pés que ela me deu Tanto que eu amava ela, mas ela não me amava Tudo que eu tinha de a ela, e nada ela me dava Hoje com o outro me deixou na solidão A danada da neguinha machucou meu coração Eu não aguento mais os pés que ela me deu Eu não aguento mais os pés que ela me deu Eu não aguento mais os preços que ela me deu Eu não aguento mais os preços que ela me deu Eu vou falar pra tu, tá? Fala pra ela, fala Ei, amor Eu gosto tanto de você, meu amor Você sabia que eu adoro você Eu gosto muito Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Você me prometeu e não deu e disse que o culpado sou eu Mas não tenho culpa não, quem tem culpa é tu não bota a culpa Eu porque eu não mereço Eu fui na casa de tatá pra ver se tatá tá, mas tatá não dá Mãe tatatando é mesmo que tatá tá Mãe tatatando é mesmo que tatá tá Meu amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Você me prometeu e não deu e disse que o culpado sou eu Mas não tenho culpa não, quem tem culpa é tu não bota a culpa Eu porque eu não mereço Eu fui na casa de tatá pra ver se tatá tá, mas tatá não dá Mãe tatatando é mesmo que tatá tá, meu amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Ó, você pode ter até mim batido Feito mal por eu, mas eu gosto tanto de você Você é de sentimento, né? Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Você me prometeu e não deu e disse que o culpado sou eu Mas não tenho culpa não, quem tem culpa é tu não bota a culpa Eu porque eu não mereço Eu fui na casa de tatá pra ver se tatá tá, mas tatá não dá Mãe tatá tá, meu amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Amor, você me fez sofrer, mas eu gosto de você Essa criação de caga, tudo tinha meu Tá vendo no escadinho, tá vendo naquele padrão Tudo tinha meu, esses cagos, tudo É, você tem que, eu vou gostar de ser pegaça E não saltar Mas eu mulher seguro, cago e não deixo cago no chão Pego o caga, roxo o cago e bordo o cago na mão Mulher segura o cargo, não deixa o cargo no chão Pego o cargo, arrocha o cargo e boto o cargo na mão Só pescarei de cargo lá na Lagoa do Sapo Peguei um cargo do tamanho de um angia Eu disse agora, vou encher a minha pança Reuni o som a cagança e eu peguei a cargaria Mulher segura o cargo, deixo o cargo no chão Pego o cargo, arrocha o cargo e boto o cargo na mão Mulher segura o cargo, não deixa o cargo no chão Pego o cargo, arrocha o cargo e boto o cargo na mão Eu vi um cago namorando com um cagão Jagute quase mago com um bucho pelo chão Eu disse assim, agora a coisa vai Caguinha quem é teu pai? Ela disse eu cagão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Fui convidado pra comer uma cagança Pra encher a minha pança na casa do Nuculao Mulher danada, nunca vi coisa sem jeito Ela não comeu direito e ficou passando mal Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Minha filha pega o cago e não deixa o cago fugir Não é o moleque, não é o pequenininho, não é o cagão, o maior Mas ó mulher segura eu cago, mulher Pelo amor de Deus Esse daí tá olhando pra ti Ó o moleque Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Uma pescareia de cago lá na lagoa do sapo Peguei um cago do tamanho de uma angia Eu disse agora vou encher a minha pança Meu Nilson a cagância eu peguei a cagaria Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha o cago e boto cago na mão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Eu vi um cago namorando com uma caga Um jabuti quase mago com um bucho pelo chão Eu disse assim agora a coisa vai Caguinha quem é teu pai? Ela disse é o cagão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Fui convidado pra comer uma cagança Pra encher a minha pança na casa de Nicolau Mulher danada eu nunca vi Cozou sem jeito ela não comeu direito E ficou passando mal Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Pego cagarrocha eu cago e boto cago na mão Mulher segura eu cago e não deixo cago no chão Mamor não é esse daí eu quero ser pego maior Mulher segura eu cago e não deixo cago na mão Segura o cago menina Corra atrás do cago e pega o cagão no plantão Menino cago maior Pelo amor de Deus, pega meu chão, cagão aquele Um leite sem pequenininha, um leite sem dar um louco Olha, essa é a verdade, eu quero que a gente Minha filha, eu só vou lhe dar só esse dinheiro Ó, eu tá aqui, vou lhe dar um real, eu quero troco Não vai gastar todo, não sei, é pra dar com a semana todinha Olha, tu é doida, tem que pesquisar, você tem que sair perguntando Vamos ver o besteira Mulher, deixa de besteira, corre, vai na feira pra saber como é que tá O preço das frutas e do legume, pega a cartoneta e começa a anotar Não esquece de trazer as baratinhas, trazer as tuas cenouras e também os pimentão Mulher, não esquece de perguntar, lá na barraquinha o preço do piquitão Qual é o preço do piquitão? Qual é o preço do piquitão? Mulher, eu só queria saber Pra me comprar o pique pro meu feijão Qual é o preço do piquitão? Qual é o preço do piquitão? Mulher, eu só queria saber Quando se acaba essa tal de inflação Mulher, deixa de besteira, corre, vai na feira pra saber como é que tá O preço das frutas e do legume, pega a cartoneta e começa a anotar Não esquece de trazer as batatinhas, trazer tuas cenouras e também o pimentão Mulher, não esquece de perguntar, tá na barraquinha o preço do piquitão Qual é o preço do piquitão? Qual é o preço do piquitão? Mulher, eu só queria saber Quando se acaba essa tal de inflação Qual é o preço do piquitão? Qual é o preço do piquitão? Mulher, eu só queria saber Pra comprar o piqui pro meu feijão Minha filha, você tem que pesquisar Onde, minha filha? É lógico Tem que, olha, olha, um real Dá pra você passar três semanas Uma boba é lógico É todo Não gasta todo não, do Só cinco centavos Mulher, deixa de besteira Corre, vai na feira pra saber como é que tá O preço das frutas e dovegume Pega a carteneta e começa a anotar Não esquece de trazer a batatinha Trazer tuas cenouras e também o pimentão Mulher, não esquece de perguntar Lá na barraquinha o preço do piquitão Qual é o preço do piquitão? Qual é o preço do piquitão? Mulher, eu só queria saber Quando se acaba essa tal de inflação Qual é o preço do piquitão? Qual é o preço do piquitão? Mulher, eu só queria saber Pra mim comprar o piquitão Do meu feijão Qual é o preço do piquitão? Qual é o preço do piquitão? Qual é o preço do piquitão? Mulher, eu só queria saber Pra mim comprar o piquitão Do meu feijão Qual é o preço do piquitão? Alô, gente Aqui quem fala é Tiririca Eu também estou na onda do Axé Mís Eu vejo meus colegas tudo dançando Veja, 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 veja os cabelos dela Parece um bom brilho de área panela Parece um bom brilho de área panela Quando ela passa, me chama a atenção Mas os seus cabelos, não tem jeito não A sua gatinga, quase me desmaiou Olha, eu não aguento, é grande o seu fedor Veja, 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 veja os cabelos dela Veja, 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 veja os cabelos dela Diz aí, diz aí, veja, 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 veja os cabelos dela Veja, 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 veja os cabelos dela Parece vombrinho, já ia a panela Parece vombrinho, já ia a panela Eu já mandei ela se lavar Mas ela teimou e não quis me escutar Essa nega fede, fede de lascar Bicha fedoreta, fede mais que gambá Vamos todo mundo agitando Bicha fedoreta, fede mais que gambá Beleza, veja, 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 veja os cabelos dela Veja, 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 veja os cabelos dela Como é que é? Veja, 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 veja os cabelos A galera toda aí, a mãozinha pra cima Beleza, veja, 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 veja Os cabelos Bonito, bonito, beleza Beleza, veja, 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 veja Você, garotão, beleza Quero ver a galera toda agitando Eu te vi Beleza, veja, 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 veja Os cabelos Bonito, beleza Beleza, veja, veja, veja De mais, de mais, de mais, de mais Obrigado